E aí, eu posso falar uma historinha? Fala alto, fala alto, fala alto, fala alto É coisa de válida porque eu falo porque é o seguinte O que acontece? O Paulo levou um rapaz lá O Paulo levou um rapaz lá na loja da gente Final do ano Fala alto O rapaz desesperado porque tinha feito o campeonato E tinha perdido o campo Ô Bola, você pode ajudar ele? De que maneira? Porque ele perdeu o campo e ele tem que fazer o campeonato E tem que dar o fardamento que ele prometeu E o dinheiro que ele tem na mão é a metade do fardamento Eu fui tratado a outra metade pra ele Esse rapaz com a comida até hoje Eu agradeço muito a ele Ô Bola, eu tô vendo aí que o pessoal Além deles fazerem fardamento Eles ganham um amigo, né? Não é cliente É fornecedor, não É amigo É uma família Você tá montando uma família no meio da fase, né Bola? É isso que é a palavra da gente Você tem que ver a recepção Tem que ver a recepção Muito boboa O Fabinho do Vem que Tem Eu nem lembro Fala muito bem de você O Bordão do Vem que Tem O Bordão do Vem que Tem Fala muito bem É, Deus Pessoal, eu só vou interromper um pouquinho aqui Pra dar um recado O time lá de nós, o Fabinho O Lameirão O Lameirão O Lameirão que era a família do Silvão lá No sábado vai fazer uma grande festa lá no No Bar do Primo Depois do jogo do Lameirão Contra o glorioso Irapuru Irapuru 1x0 Irapuru Vai ter um grande jogo lá E o Lameirão vai jogar contra o Irapuru E depois vai ter uma grande festa da família Lameirão Do meu presidente Silvado O Dito Romário promovendo essa festa lá Vai ter som ao vivo Vai ter Churrasco, cerveja E o Dito mandou convidar todo mundo pra estar lá na festa de nós O Lameirão, o time lá de nós O Carneiro ficou na engorda há um ano Na engorda Não vai apertar o saco do Carneiro não É o Rato É o Rato O Rato joga a bola Então um abraço Vamos junto Temos um patrocinador aqui, Fabinho Muito feliz com nós aqui do Servidão Acabou de mandar que está muito feliz em ser patrocinador desse programa Obrigado aí, rapaz Vamos dar um abraço pra Neide da Academia Que ela está me ligando Neide, só pra dar um toque aí que você está querendo falar Que eu estou, você está ao vivo com nós Um abraço por ter compartilhado aí, Neide Pessoal, e só antes de continuar aqui a resenha com a bola que está muito boa O bola e a dona Simone Porque eu estou vendo aqui que o bola e a Simone também são resenheiros, hein É da do Morro da Resenha, de verdade E já agradeceram a bola pela camisa aí, ó A verde e a amarela Quanto você gastou a bola pra fazer essa camisa? Essa foi a bola Pode revelar Essa foi a bola É o mesmo modelo do meu Ah, é? Pronto? Mesmo tamanho Tamanho bala Tamanho bala Tamanho bala Mas o Mônio, eu fiz uma camisa pra ele Foi duas lonas de caminhão Eita, Lelê E só lembrando A família vem com nós Lá do Jardim Otágua Do meu amigo Arthur Vamos sortear Vamos agora? Vamos agora Vamos agora que está dando horário A família da família vem com nós Do Jardim Otágua Que vai estar no final Final da Copa Matias Lá no campo do Flor do Campo, família Domingo Às 11 horas VKN E Gueto Futebol Clube Final da Copa Matias Hein, pessoal? Busão vai sair Lá do Jardim Otágua Da sede do Vem Com Nós Às 9h30 da manhã O cara acertou Beleza? O cara acertou Acertou É a bola É o Cidro do Fominhas É o Cidro do Fominhas Acertou É uma camisa É a bola É, é, é Essa é a Altoninha Grande bola É a Altoninha É a Altoninha É a Altoninha É a Altoninha